A Marinha e o Ibama começaram a avaliar hoje as ações da Petrobras para conter o vazamento na Bacia de Santos, a cerca de 300 quilômetros da Costa Paulista. Pela estimativa da Petrobras, vazaram mais de 25 mil litros de petróleo. Segundo a estatal, após o rompimento de uma coluna de produção, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço.